O Chucky é muito divertido, bicho. Eu sei que eu falei isso sobre o Alien, mas dessa vez é um divertido diferente, digamos assim. Pois ele criou interações que antes não eram possíveis e ainda mais do que isso. O Trickster também foi bufado e algumas perks foram modificadas, além de mapas também serem diminuídos e nerfados. Calma que eu vou explicar direitinho já já. Vamos começar pelo Trickster. Antes da gente testar ele na PTB, eu não imaginava que ele ia receber um buff tão cedo e que buff que ele recebeu, viu bicho? A sua velocidade padrão foi aumentada de 110% ou 4.4 metros por segundo, que é a velocidade padrão de killers de projétil, para 115% ou 4.6 metros por segundo, que é a velocidade do Trapper. O seu coice de faquinhas também foi removido completamente. Foi removida também aquela perda de velocidade de movimento enquanto joga facas, aquele negócio que acontecia não só com ele, mas com a Huntress também, que eles ficavam lentos ao mirar. Agora ele não tem mais. E o número de lâminas necessárias para magoar 1 sobre 20 foi de 6 para 8, totalizando um mínimo de 16 faquinhas para derrubar um Survivor, caso a laceração não desça durante a perseguição. Por que ainda existe essa diminuição de laceração? Eu ainda não sei, mas tudo bem. Pois é, 16 faquinhas parece demais, mas desse jeito que ele está, ainda assim vai ser mais fácil de derrubar os sobreviventes do que era antes. O Jungkook também ficou melhor para Slug, pois o número de facas necessário para usar sua atração principal diminuiu de 30 para 8. Então imagina aí, se tiverem dois sobreviventes na sua frente, é quase certeza que você consegue ativar o seu poder, e se não escorregar os dedinhos, acabar a bateria do controle ou acabar o mousepad, você provavelmente vai conseguir derrubar os dois. Porém, tem outra desculpinha para você, caso você não consiga fazer isso. O seu especial, ele tem uma duração menor agora, ele foi de 10 para 5 segundos. Só que tem um sistema novo, que pode ir aumentando o seu tempo ao longo da partida, baseado no número de facas seguidas que você acertar. Então, quão melhor você for usando o seu poder, mais tempo você vai ter da próxima vez que for usá-lo. Finalmente, meritocracia. E eles também buffaram os addons do Trickster, ou seja, hoje é um dia bem ruim para os haters do Trapassa. Sim, você vai encontrar ele mais frequentemente nas suas partidas, Deus te abençoe. As perks feito para isso e baterias incluídas, elas também foram nerfadas. A perk do Gabriel Soma agora só vai funcionar com ferida profunda, combando muito bem com DH, diga-se por passagem. E baterias incluídas foi nerfada, pois funcionava muito bem no endgame e sinergizava demais com Noed. Então, agora ela não funciona mais quando os geradores forem todos terminados. E uma péssima notícia para fãs de Stranger Things que não tem a DLC ainda. Todas as perks dos personagens Nancy, Steve e Demogerson, que estavam como perks padrão, agora elas voltaram a ser perks licenciadas e vão sumir da teia do sangue de quem não possui esses personagens. Olha, eu não sei se você vai perder acesso a elas se você já desbloqueou alguma dessas. Se sim, posta nos comentários para a gente tirar essa dúvida. Agora, para contrabalancear o azedo, uma ótima notícia para fãs mais anais de Resident Evil. Agora nós vamos ter uma animação de vacina para você se curar da infecção do Nemesis. Os fiscais de animação podem descansar por enquanto. E agora, finalmente, o assassino do momento, o rabugento Saruel do Chucky. Pelo que nós vimos no patch pós-PTB, ele foi levemente nerfado ao passar por debaixo de Palettes. Antes, ele levava 1.2 segundos e agora ele leva 1.4 segundos para você deslizar sobre a Palette. Porém, para compensar, o seu cortar e fatiar, que é o seu ataque especial, ele foi aumentado de 1 para 1.2 segundos. Da PTB para o lançamento, o Chucky mudou pouca coisa, o que é muito bom, pois ele estava quase perfeito na PTB. Basicamente, o poder dele tem uma duração de 14 segundos, onde você vai ficar sem raio de terror. E durante esse tempo, os sobreviventes ficam sob uma miragem que faz eles escutarem e verem os seus passos, deixando-os em alerta. E te permite também dar uma corridinha, pular janelas e passar por debaixo de Palettes e, no fim do seu poder, acertar os sobreviventes também. Até para girar sobre objetos e alcançar sobreviventes em lugares complicados, mais rápido que um Blight ou até um Esker conseguiria. Mas ele só vai ter uma chance de fazer isso, claro, senão seria muito roubado. Aliás, já tem muita gente achando ele roubado dessa forma, então imagina aí se fosse de múltiplos usos. As vantagens dele são as seguintes. Amigo, até o fim vai te dar a leitura de aura da obsessão por 10 segundos e, ainda por cima, deixar ela exposta por 20. E isso após enganchar um sobrevivente, que não é obsessão, claro. Pilhas inclusas te dão um bônus de velocidade de 5%, enquanto dentro de um raio de 12 metros de um gerador terminado. E esse efeito vai durar por até 5 segundos após você sair de dentro desse raio. Porém, ele vai desativar completamente quando os portões forem energizados. E o Feitiço 2 Podem Jogar é uma perk meio meme. Você deve ser atordoado duas vezes e isso vai ativar a perk. Se não tiver um totem aceso, ele vai acender um totem. Da próxima vez que você for cegado ou atordoado, o sobrevivente vai ficar 1.5 segundos cego. Pois é, o efeito dura apenas enquanto um totem estiver ativo. Olha, essa perk é tão meme que não precisava ser um feitiço. E sobre as outras perks, pilhas inclusas poderia funcionar no fim do jogo também, só que com menos bônus de velocidade. Porém, já que Made for This foi nerfado também, é mais fácil o pessoal aceitar esse nerf aí. E amigos, até o fim parece útil um pouquinho. Uma mistura de rancor com barbeque, só que sem um memento more. É legal, vai. Agora as minhas primeiras impressões do novo killer, elas são muito boas. Surpreendentemente, ele é forte e bem divertido. Passar por debaixo de paletes, cria uma nova interação legal, onde o sobrevivente pode pular ela também e você vai perder ele, né? Mas é uma forma legal de counterar o killer. Além do fato de que você pode ficar eternamente pulando paletes e janelas se elas todas estiverem dropadas. Eu prevejo a Erin Ed fazendo um TCC sobre esse killer, dizendo que Zen Shintetics é a melhor perk dele. E eu não sei se vocês notaram, mas o MMR, ele tem sido que nem o Naruto, que pode ser bem duro às vezes. Não, sério, eles mexeram no matchmaking e agora eu tô pegando uns caras bem tryhardinho toda hora, bicho. Como eu jogo pouco frequentemente e sou meio casual, eu tô tomando uma lapada maior que o normal. Porém, as duas partidas que eu joguei de Chucky foram mel na chupeta, bicho. Mesmo errando seu poder várias vezes. Olha, é assimilar o poder do alien, no sentido que você não perde muita distância usando ele. Então, pra mim, é melhor spamar o máximo dele possível para pegar as manhas e fazer os hug tags. Além de que você ganha distância, né? Pois é, bicho, dá pra acabar as chases bem rapidinho se você for um malandrão o suficiente. E pra finalizar, eu tive que adiar um vídeo meu devido à próxima mudança. A Behavior escutou a comunidade e está melhorando alguns dos seus mapas mais problemáticos. Como, por exemplo, eles estão diminuindo o tamanho dos mapas Floresta Vermelha, Casa da Mamãe e o Templo da Purgação. Coisa que os jogadores pediram muito, bicho. Eles também estão tentando melhorar a visibilidade e a navegação de mapas como Jardim da Alegria, que foi atualizado na sua estrutura principal do casarão. Mas a gente ainda deve esperar mais mudanças ainda, pois eles disseram que as janelas ainda são um problema. Isso aí é um ótimo sinal, bicho. Eles estão mudando esses mapas que são meio desbalanceados e pode ser que seja legal no futuro. Fãs de Trickster, Check e jogadores de DBD que odiavam mapas grandes no geral foram beneficiados nesse update. Pois é, tiveram as coisas muito gods e algumas coisas meio meh. O que você achou, bicho? Me conta aí. Esses tipos de mudanças são importantíssimos pro DBD. Como escolher a melhor build pro seu killer favorito também. Ou talvez entender por que diabos tem loucos dizendo que o DBD mobile tá melhor que o DBD original, como a gente discute no vídeo que tá na sua tela. Agora, beba sua água com seus vegetais e nunca deixe ser essa pessoa maravilhosa.